O silêncio é o silêncio, mas não o silêncio dos desertos, não o silêncio erno dos descontos, nem o silêncio opressivo do fundo do mar. Também não o silêncio expectante da bateria da escola de cima a minutos de entrar na avenida, ou o silêncio concentrado e doce do atleta, doites do santo. Não o silêncio do céu carregado e da chuva prestes a desabar. Não o silêncio preenho de som e fúria, mas o silêncio do resto. O silêncio, mas não o que precede o acontecimento, e sim o seu sucessor. O silêncio da árvore que desabou, do prédio que desmoronou, fim do estrondo da queda, a troar da destruição. O silêncio da ruína, o silêncio do cenário da guerra apenas dez anos depois. Um espanto atônito que segue a catástrofe, e a este a constatação do fato consumado. Silêncio onde ainda ecoa a bomba e o ruído branco do Big Bang. Ressoa, mal perceptível, mas persistentemente audível, sob camadas de séculos de som, pelos séculos dos séculos. Silêncio onde ainda ocorre o comando com os séculos dos séculos dos séculos do séculos. Ok, olha aí. O silêncio da árvore que desabou, o silêncio do céu carregado. O silêncio da árvore que desabou,